Quando eu lhe conheci na minha vida achei que era a solução Afinal de contas era tudo por emoção Essa baby na minha vida acho que é maldição Essa minha mulher que eu queria, nananã não Vida dela é drene, gostar muito do abubu Fica alegre como quando o assunto é cumbu Gosta boi de aos paribela, entra na roda e dá um estoque Eu me najo está do maior e quero te ver a mexer o bumbu Mãe na casa dela não sabe se comportar Não está tá três dias e não sabe lavar Não sabe engomar, muito menos cozinhar Essa minha mulher então lhe mantém se outra quer Confundi rosto com corpo Confundi ventos com sopros Me colhei porque ela tem o corpo para a bala Me meti no bimba da fase, fospa na bala Me colhei porque ela tem o corpo para a bala Me meti no bimba da fase, fospa na bala É pra parar de enamorar toda É pra parar de enamorar que merece É pra você parar de enamorar Para de enamorar toda a ti merece É pra mim parar de enamorar Para de enamorar toda a ti merece Pusso, capa, sopa Oh, 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 oh.